Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Pro Evolution Soccer 2020 Pro PC no modo rumo aos estrelados. Estamos na nossa primeira temporada, como vocês já sabem, aqui ao serviço do Belenenses. Pessoal, no jogo passado, que foi na sexta-feira, ficámos, ganhámos um zero ao Vítor de Guimarães para a semifinal da Taça de Portugal e ficámos apuradíssimos para disputar a final com o Benfica, que é o outro finalista. Vai ser uma final complicada. No entanto, temos já já, hoje, jogo contra o Benfica na nossa casa. Lembrando que na primeira volta do campeonato no Estádio da Luz nós conseguimos ganhar um zero. Não sei como é que vai correr o jogo de hoje. Por isso, pessoal, vamos seguir sem mais demoras porque também não há pedidos hoje para usar porque mudámos a cor de cabelo e mudámos as estrelas na sexta-feira. Por isso, hoje vai ser ainda o segundo jogo com o mesmo pedido. Por isso, pessoal, vamos seguir, vamos avançar. Próximo jogo, tal. E vai ser contra o Benfica. Belenenses-Benfica. Jesus, meu Deus. Vamos embora. Vamos lá ver o que é que isto vai dar. O que é que vai dar hoje? Vamos lá ver o que é que vai dar hoje. Há duas semanas atrás ganhámos os jogos todos. A semana... Não. Há três semanas atrás ganhámos os jogos todos. Há duas semanas atrás não ganhámos nenhum. A semana passada ganhámos os jogos todos outra vez. E, pessoal, vamos lá ver como é que vai correr esta semana. Isto parece que é semana sim, semana não, para entre ganhar os jogos todos e não. Vamos lá ver o que é que vai dar hoje isto aqui. Ah pá, deixa lá a chuva, men. Deixa a chuva da mão, pá. Bora lá ver, men. Bora lá ver. Aí está. Jimmy lá à frente com o Keita. O André Sousa, ali, é médio ofensivo para meter a bola aqui a nós, né. Aí é o João Félix, ainda aqui está. E o Jonas também. Estes gajos da Konami já deviam ter atualizado o jogo, men. Mas pronto, simbora. Bora lá. Iniciou-se, sim senhor. Bora. Lá na frente, Félix. Isso. Vá aqui. Quê? Ah, como assim? E estava mesmo. Ah, Fonics, men. Um passo deste, meu. Um passo deste, estás tu o quê a fazer em fora de jogo, men? Atira lá para a frente. Diogo Viana. Tenta abrir uma brecha na defesa. Manda uma bola comprida. Calma, calma, calma. Isso. Bora, 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 bora. O Jonas conseguiu sair por cima no último encontro entre estas duas equipas. A oportunidade. Não encontrou a baliza. Não encontrou a baliza. Põe não. A baliza escondeu-se. Mas depois pegou o mais importante. Gol. A baliza escondeu-se. Muita raça neste lance. Pedro. Receba em boa posição. Vira o jogo mais à esquerda. Ah, caraças, men. Nem tão. Passa aqui ao Feuza. O Benfica é uma máquina de fazer golos. O melhor ataque do campeonato. Ainda por cima. Falha ou desarme e comete falta. Ah, o quê, men? Oh, senhor árbitro, men. Tira. Ah. Ele esperou mesmo pelo momento certo para arrancar. O defesa só conseguiu ficar a ver. E aí, olha para esta fia, fia, men. Ninguém se mexeu, meu. Três ali, meu. Ninguém se mexeu. Tudo a ver a bola. Ah, sim. Claro, né? O Benfica começou mal, sofreu um golo, mas ainda tem muito tempo para tentar recuperar. A equipa sofreu um golo cedo. Ah, vai lá, vai lá. Até o senhor árbitro, agora não há falta, men. Não há agora. Olha, isso. Não percas, não percas. Não, men. Fogo. Aqui no meio de 500 quase, caraças. Passa muito perigoso. Jonas com a bola. Tira, tira, tira. Isso. Recuperação de bola muito rápida. Tira, tira. Isso. Tira, tira. Isso. Mas falta dar seguimento à posse de bola. Ah, não, men. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Isso. Fogo. Vai lá, vai lá, vai lá. Ah, caralho. Ah, caralho. Joga rasteiro para as costas dos defesas. A bola chegou até ele. Vai meter o cruzamento. Ai, ai, ai. Estava a ver que este era aí. Assim, nota o golo. Ai, afai. Ai, como é que tu não ganhas essa bola, men? João Félix tenta abrir uma brecha na defesa. Vai, 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 vai. Tenta fazer o passe em profundidade. Jonas não chega à bola. Sassu. Leva a bola para junto. Lateraliza a jogada, mas o passe não sai nas melhores condições. Assim não, velho. Fónix. Pois tem. Pois. Isto é o quê, meu? Não conseguiu ser preciso na altura de fazer o passe. Atrasa a bola para o guarda-redes. Pressione, meu. André Almeida. Adivinhou muito bem o passe. Pedro. Tenta isolar o colega. Ai, a coa. Ai, a fogo. O passe também não era o passe que eu queria. Mas foi que ninguém foi à bola. Ninguém correu, meu. Alex Grimaldo. Ferreira. E tenta jogar comprido. Pedro. Passa muito perigoso. Ah, muita força, meu. Caraças, pá. Isto não está a sair, pessoal. Não está a sair nada de jeito, men. Está 1-0 no marcador. Não foi este jogo que o treinador preparou durante a semana. Certamente, estava uma equipa mais forte no meio-campo e a atacar melhor. Está a perder por usar o intervalo, mas ainda tem o segundo tempo todo para dar a volta. Segunda parte já em andamento. Acredito que vão tentar entrar muito fortes na segunda parte. Um bloco mais alto, pressionante, para tentar chegar ao golo o mais depressa possível. Ah, bora. Caraças, não fico eu com a bola, men. Tira, tira, tira. Isso. Ai, é como é que tu... Acaba com uma boa interseção. Tenta abrir uma brecha na defesa. É um passo de qualidade. Ui! E a defesa a resolver de qualquer maneira. Vai, Sato. Vai ser golo! Tira, não vai nada. Ai, é falta do quê, men? Ah, não é fogo. Ah, então. Ah, aqui não é falta. Ah, aqui não é falta. Não consegue levar a carga do adversário. André Sousa tenta isolar o colega. Diogo Vianco vai lá ao terceiro andar. Olha! Boa! Eu acho que já merecíamos. Eu acho que já merecíamos aqui um golinho. Um bom capseamento para o fundo da rede. Nice! Deixa lá, vê que eu nem percebi bem este gol. Ah, foi um grande gol, men. Por cima do guarda-redes. Ok, conseguimos empatar. Bora lá. Bora lá ver o que é que acontece agora. De volta sim, senhor. Isso. Isso. Ah, caraça, espada. Jimmy, men. O defesa põe um ponto final neste ataque. Ah, o quê? Não faças isso, pá. Ah, sou eu. Está justo. Está justo. Está mal injusto isto. É falta. O árbitro assinala livre. Fraquinho este gol, pessoal. Fraquinho, men. Jonas, tentou ficar de frente para a baliza. Mas espera aqui, senão não acabou, não é? Ah, vai lá, men. Boa. Isso. Isso. Calma. Ah, fogo, men. Vai. Ah, passa a bola, meu. Nossa. Vem. Vem. Boa. Você entra. Ah, não. Mas tens outra ali na linha, men. Ah. Estamos a entrar num período de jogo mais... Remate. Erra o alvo. Estava na posição ideal para fazer o golo. Faltou arte no último top. E ambas as equipas a aproveitarem esta pausa no jogo para mexerem no 11. Jardel. Bora, 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 bora. André Santos. Queita. Ai, 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 ai. Põe o selo e manda para a China. Liga boa para a cabeceira. Toma. Ai, não conseguimos dar a volta a isto. Ganda bole, men. Ganda bole, men. Ganda bole. Queita outra vez. Foi um cabeceira. Dois golos de cabeça, men. Bem, o Benfica não se dá bem contra o bole. Duas derrotas. Foi um grande golo. É lá. Eu acho que é melhor o árbitro acabar já o jogo. Queima-se tempo à espera do apito que assinala. Vai sair o remate. Está bom? Pessoal, eu não vou festejar. Vocês já sabem que eu não vou festejar. Mas claro que estou contente com a nossa vitória, não é? Porque eu tenho de torcer pela equipa que eu represento neste momento, que é o Bolonês. E claro que foi bom para nós. Agora, vamos ver como é que isto está em termos de classificação. Jornada 29. Está quase a acabar, pessoal. Eu acho que esta semana acabamos a época. Acabamos aqui o campeonato, men. São 34 jornadas. Faltam 5. E ainda falta a final da Taça de Portugal. Por isso... Se calhar não terminamos esta semana. Mas deve ficar quase quase. A não ser que eu me lesione e depois os jogos passem para a frente. Aí acaba. Mas pronto, pessoal. 29ª jornada. Temos o Bolonês 2. Benfica 1. Rioave 1. Passos Ferreira 0. Vitória Guimarães 0. Boa! Porque o Vitória Guimarães estava à nossa frente. Vitória Guimarães 0. Famalicão 1. Boa Vista 1. Vitória Setúbal 0. Sporting 0. Mauritim 0. Desportivo das Aves 0. Tondela 1. Sporting Braga 2. Mureirense 0. Gil Vicente 0. Porto 1. E Portimonense 0. Santa Clara 1. O que é que isto dá em termos de classificação? Estamos... Mantemos aqui o nosso 5º lugar. O Benfica também manteve o 1º lugar. Mas deixou-se apanhar pelo Sporting. Temos 69 pontos. O Porto ficou com 65 porque ganhou. O Guimarães ficou também com 55. Manteve ali os 55. E... Pessoal, e nós estamos neste momento só a 2 pontos do 4º lugar, não é? Estamos a 2 pontos do 4º lugar e a 12 pontos do 3º. 12 pontos... O 3º lugar... Já nem sequer me vou preocupar com o 3º lugar. Mas o 4º lugar está completamente acessível. Completamente acessível. Cá em baixo temos os 3 últimos passos de Ferreira, Tondela e Gil Vicente que continuam os mesmos. Eu aqui já subi. Já tinha subido na... Acho que já tinha subido na sexta-feira para 71 de overall. Por isso está fixe. Está igual. E agora vem o Porto, não é? Pois é. E agora vem o Porto, não é? Estes dois jogos, Benfica e Porto logo a seguir. Meu Deus. Bem. O que é que temos aqui? Estou igual. Estou titular. Estou sim senhor. Pronto. Pessoal, vou dar aqui um save, não é? Como vocês já sabem. Tau. 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 Ok. E está feito. Pessoal, espero que tenham gostado desta vitória e desta reviravolta aqui frente ao Benfica. Começámos a perder e depois dois golos do Keita deram a volta ao resultado e ditaram os 3 pontos para nós. Se gostaram já sabem o que fazer. Lá que se ainda apoiem, comentem, partilhem, subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito e passem na descrição do vídeo que estão lá todos os links para vocês verem. Amanhã já sabem, Porto, Belenenses, mais um grande jogo, mais um jogo difícil. Este, ainda por cima, na casa do adversário, vai ser ainda mais complicado. Mas vamos ver como é que a gente se vai safar. Ok pessoal? Por isso, até amanhã. Fiquem bem. E fui.